Olá, meu jardim lindo e maravilhoso, abençoado. Olha aqui, uma chuvinha linda, maravilhosa. Pensa, as flores todas sorrindo. E nesse cantinho mais lindo aqui, que vocês sabem que cantinho que é esse, né? Olha lá. É o cantinho da Timídia. Pensa, olha lá, meu jardim. Eu ia fazer umas invenções com umas mudinhas aqui hoje, mas a chuvinha está linda, então tem que respeitar ela, né? Olha lá. Que belezinha. Oi, Tucano. Olha, gente, tem uns que falam assim para mim. Vira o celular, faz não sei o quê. Olha, eu estou aprendendo ainda, mas eu coloco do jeito que eu quero que encaixe as flores às vezes. Tipo, agora eu vou virar. Olha a diferença do charme. Olha. Então, nós vamos aprendendo. Agora, pensa que belezura esse pezinho de uva. Vou tentar mostrar alguns cachinhos que já estão se formando. Aqui tem um. Aqui tem vários. E ali no fundo tem um cantinho que tem um ninho de pombinha. mais, pensa comigo. E bora sair da chuva, né, Silvana? Um beijo para vocês. Um domingo abençoadíssimo. E bora lá para mais uma semana que Deus nos reserva com muita, muita, muita bênção. Um beijo no coração. E olha lá a chuvinha. Benção de Deus. Olha lá. As plantas todas sorrindo. Quando eu chamo vocês de meu jardim, está aí a resposta. Olha quantas flores. Tem muitas ainda que eu vou plantar. Agora só não pode esquecer de compartilhar, de dar like. Ai, pensa, ativar o sininho. Ah, vamos lá, gente. Dá uma forcinha aí. Uhul. Bora lá, meu jardim. Com um domingo abençoado. Uma semana de bênção. A Maluzinha está ali, mas ela tem medo de chuva. Ela está aqui pertinho de mim. Oi, Malu. Um beijo no coração. E bora lá dar like, curtir, compartilhar. Oba!